Você já teve problemas que logo após trocar a corrente da sua bike, você teve as marchas que ficavam ali pulando o tempo inteiro? Pelo menos algumas marchas e geralmente as marchas com os cogs menores, ou seja, as marchas mais pesadas lá no K7. Porque eu recebi essa semana um vídeo de um inscrito aqui no canal mostrando exatamente isso que aconteceu com ele e ele estava pedindo ajuda, ou seja, o que ele deveria fazer agora que ele estava com essa situação. Além de responder para ele, eu resolvi também fazer esse vídeo aqui para que a gente pudesse entender melhor o que aconteceu com ele. Isso porque pode ser que você esteja passando por esse problema exatamente agora, ou então se você ainda não passou, é bom você ficar atento para que você não tenha esse problema futuramente. Bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, Moisés Nairon aqui e seja muito bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. O canal que entrega as melhores dicas para quem está começando a pedalar e também para quem já pedala, mas quer melhorar de performance. O canal ideal para as pessoas que são apaixonadas por bike. Se você se encaixa nesse perfil, já aproveita para se inscrever porque o seu lugar é aqui. Bom, e o vídeo de questão eu recebi no nosso grupo de membros aqui do canal, quem mandou para a gente foi o Caio, tá? Galera, eu quero mostrar para vocês em tempo real aqui, deixa eu abrir o vídeo. Quero que vocês assistam o que ele fala no vídeo e na sequência aí eu vou dar a explicação. Então, olha só, talvez você esteja em uma situação exatamente igual a dele, tá? É melhor ele falar aqui que vocês vão entender melhor, então vamos lá. Oi pessoal, boa noite, quem puder ajudar aqui, por favor. Aqui eu estarei essa, levei na oficina para botar essa corrente nova, junto da revisão geral. Aí, ela está meio suja assim, mesmo que eu andando em lugar seco, usando cera. Talvez seja porque eles não tiraram também a de fábrica, a graxa de fábrica. Mas enfim, aqui a questão que eu mais estou sentindo é que ela está, quando eu fiz força em pé, ela pulou uns dentes. Mas assim, é, a corrente antiga eu usei até gastar. Aí eu vou falar a verdade mesmo, porque eu não tinha ferramenta aqui de medir corrente. Aí eu não estava lubrificando direito, mas essa aqui ela está nova, né? Aqui, nova a corrente. Só que ela está, é, fazendo força aqui, usando a coroa maior e a pequena aqui, quando faz força, de verdade mesmo, ela está passando aí. Será que o pouco que eu gastei aqui das engrenagens usando a corrente antiga foi o suficiente para variar? Ou é porque a corrente é 9, que as engrenagens são antigas e vai ficar assim mesmo? Precisa de um tempo para adaptar? Se quem puder vai responder, por favor. Vou aproveitar e falar outra coisa aqui da suspensão, que está saindo essa... Só outra coisa que ele ia falar aqui, que tem relação com a suspensão, eu falo para vocês em outro vídeo. São duas dúvidas que ele tinha ali, mas eu vou deixar para outro vídeo, porque senão a gente vai se estender demais. Então vocês viram ali o típico caso que talvez seja o que você esteja passando. Ele trocou a corrente, não trocou em casa, aliás, tá? Trocou numa mecânica, não sei se ele comprou a corrente separada e levou para eles colocarem, ou lá mesmo eles trocaram. Trocou a corrente, trouxe a bike para casa, bora pedalar. E o que aconteceu? Ele disse que quando ele forçava, ou seja, pedalando em pé, e aí ele explica no vídeo, quando ele coloca na coroa grande, na frente, na maior e nas engrenagens menores atrás, a marcha fica escapando, como se ela tentasse trocar marcha de novo. E daquelas pedaladas em falsa. Isso inclusive é meio perigoso, tá? Pessoal, não é só, mas tá... Porque às vezes você vai fazer forças e dependendo da posição, você pode escapar um pé e pode te gerar, inclusive, uma lesão, alguma coisa assim. Então toma cuidado com isso. Isso aconteceu simplesmente porque não foi trocada a corrente no tempo certo. Vocês viram no vídeo que aqui o Kai, inclusive, ele vai mostrando que ele tem lá agora uma chave de mídia corrente. Vocês viram ali? Que essa chave é fácil de te comprar hoje em dia. É claro que você pode levar numa oficina, tem formas de você até ir vendo esse desgaste sem a chave. Mas é uma ferramenta que eu recomendo você ter na sua casa. Porque é barato. Uma ferramenta dessa vai custar em torno de uns R$50, mais ou menos. Se você comprar aqui em lojas pelo Brasil, R$50, R$60. E se você importar aí, ó, no AliExpress da vida, por exemplo, aí sai a menos de R$20, só pra você ter uma ideia. Então, eu também não tô fazendo propaganda de ferramenta aqui, tá? Antes que falem. Só estou dizendo que se você tiver, você vai evitar isso. Porque você consegue acompanhar o desgaste da corrente em casa. Normalmente o fabricante diz que a corrente é recomendada que ela rode em torno de 1.000 a 1.500 km. Eu sei que, talvez você já esteja falando, oxe, mas eu rodei muito mais do que isso. Eu conheço pessoas que rodaram 3, 4.000 km, muito mais do que isso. Mas são casos extremos em que a pessoa realmente cuida muito bem da corrente. Depende muito da forma que pedala, depende da intensidade. Pra algumas pessoas, uma corrente não passa dos 1.500 km, por exemplo. E algumas até bem menos que isso. Eu, por exemplo, da maneira que eu utilizo a minha bike, normalmente é em torno de 1.500 a no máximo 2.000 km. Então eu sempre fico atento a isso. Pela quilometragem, você já tem uma base. A partir de 1.000 a 1.500 km, você precisa ficar atento pra ver se ela já não está desgastada. E caso você não faça dentro desse prazo, o que vai acontecer é justamente isso. A corrente não vai casar com o K7. Então eu já respondi lá pro Caio, inclusive. Realmente o que tá acontecendo ali é porque a corrente é nova. Ele até perguntou pra gente no grupo, será que eu devo levar no mecânico de novo? E eu falei, cara, leva no mecânico se tu quiser, é claro. Pra ele te dar lá uma posição, até porque eu não vi pessoalmente. Eu vi pelo vídeo somente. Mas no final das contas, ele vai chegar a essa conclusão. E o mecânico não tem como resolver exatamente aquele problema. Tem algumas sugestões que eu já vou te falar aqui. Não tem como resolver exatamente isso, porque não tem o que fazer agora. A corrente simplesmente não casou com alguns cogs. E é geralmente quando faz mais força. E por que foi só alguns cogs? Porque provavelmente ali é o cog que ele mais usa. E geralmente é o cog que você mais usa também. Os cogs menores, até no máximo meio do K7, normalmente é o que a gente mais usa durante o pedal. É o que você fica mais tempo usando. Então é o que gasta mais realmente. E o grande problema de você passar o tempo da corrente, é que aqueles cogs vão gastar ainda mais. Para evitar esse tipo de situação, o que deveria ter sido feito? Deveria ter sido trocada a corrente no tempo certo. Agora o que vai acontecer aqui com o Kai? As sugestões. São três sugestões. A primeira, deixa como está e vai andando até o K7 se adaptar àquela corrente. Ou a corrente se adaptar ao K7, ou vice-versa. Enfim, até que haja o que? O casamento que a gente falou. Ou seja, até a corrente casar com o K7. Já aconteceu comigo, já tive o problema de trocar a corrente no tempo errado. Já provei desse mal, infelizmente. E como eu estava sem grana na época para trocar os componentes, deixei assim e fui girando até ele assentar. E ele vai assentar. O problema é que na próxima troca você já sabe que ou você vai passar por isso tudo de novo e com risco ainda maior. Ou você vai ter que trocar tudo. Eu vai ter que trocar corrente, K7 e em alguns casos a coroa também. A coroa é mais barata, mas talvez tenha que trocar também. Segunda opção seria trocar apenas os Kogs gastos, também seria uma opção. Tem K7 que é possível você extrair apenas os Kogs menores, mas normalmente é alguns modelos específicos. Esse modelo dele aqui, infelizmente não dá. Mas eu estou dando essa sugestão porque talvez dê para você. Grupos de 11 e de 12 velocidades, é comum que você consiga trocar o primeiro, o segundo, o terceiro. E dependendo do caso, até o quarto Kog, de baixo para cima. Vai no mecânico, compra aqueles Kogs, troca e perfeito. Aí a corrente nova com os Kogs novos não vai mais pular, vai dar certo. E uma outra solução, aí seria trocar o K7 inteiro. E aí o prejuízo sai mais caro, e aí realmente sai mais caro. Se ele não quiser esperar casar e não tiver condições de trocar somente os Kogs pequenos, a única solução para ficar 100% é trocar o K7 também. Viu só meus amigos, aí o valor sai mais caro. Então, o que custa trocar a corrente no tempo certo? Ou então fazer rodízio. É claro que o rodízio tem um certo, digamos, os certos requisitos que você precisa estar atento. Já falei de rodízio aqui. Você não faz rodízio de uma corrente quando ela já está totalmente gasta. Não vai servir para nada. Você faz rodízio da corrente antes, bem antes de ela atingir o seu uso máximo. Aí você troca por uma nova. Quando aquela estiver quase atingida, você troca por mais outra. E umas três correntes. E depois você vai girando as três correntes. Três, quatro correntes ali. Todas elas no mesmo tempo. E aí vai gastando por igual o K7. Você investe um pouquinho em algumas correntes. Porém, depois você fica um bom tempo sem precisar comprar corrente nova. E sem mencionar o fato que você prolonga a vida útil do K7. Que é um componente muito mais caro do que a corrente normalmente. Por isso, fica aqui o meu alerta para você se cuidar com isso. Cuida com o desgaste dos componentes. Troca no tempo certo. Bom, e aí? Vocês entenderam aqui? Ficou alguma dúvida? Tem alguma coisa que está acontecendo com você e você ainda não conseguiu resolver? Deixa aqui para mim nos comentários. Ah, se você quiser também, caso você tenha interesse, mandar algum vídeo para mim. Para a gente analisar também alguma situação aí com você. Até vai ajudar para a gente trazer pauta aqui para o canal. Pode me chamar lá no Instagram. Arroba MinhaBikeLS. E a gente conversa por lá. Lá eu troco uma ideia e o seu conteúdo vai chegar a mim com certeza. Fechou? Bom, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like. Porque o like para você não custa nada, mas para a gente representa muita coisa. Confere sua inscrição no canal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.